Olá pessoal, meu nome é Júnior, sou professor aqui da Sofit. A gente vai fazer um treino de mobilidade, depois membros superiores, membros inferiores, abdômen para fritar bem o abdômen e para fechar um HIIT para ficar queimando aí a tarde toda gordura. Beleza pessoal? Vem comigo! Vamos começar com o trabalho de mobilidade, coluna elétrica, com as pernas em formato de Z, braço estendido, altura do ombro, subi, joguei para cima e volto. Vamos fazer seis vezes. Agora a gente vai trocar de lado, beleza? Para o outro lado, desfaço, preparo o braço, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Fizemos os dois lados, agora a gente vai fazer uma mobilidade de tronco. Ajoelhado, sento no calcanhar, esquerdo braço à frente, jogo o tronco para frente, olhei para cima e volto. Um, mais seis, dois, três, quatro, sempre jogando o queixo para o alto, cinco, seis. Agora a gente vai, continuando na mobilidade de tronco, fazer um arco também. Vamos lá? Deitado, da linha para baixo, suspendo o tronco, pernas também, abro e fecho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora você vai ficar na posição sentada, junto às pernas, pernas bem esticadas, deitei o braço lá atrás, subir lá no pé. Um, seis vezes, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí isso finalizou a nossa mobilidade, vamos começar agora com o treino. Agora vamos iniciar o treino pela parte superior. Abre, abre, fecha, fecha a perna, ativado o abdômen, respiração contínua durante 30 segundos. Para não. Tó, 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 tó. A isso, agora a gente vai para o próximo, hein? Prepara, 10 segundos só. Tó, tó, tó. Subi, me empurro contra o solo e desço devagar. Respiro, solto o ar. Bem devagar. Se empurra. Durante 30 segundos, sem parar. Força aí. Tem que sentir bem o braço, hein, pessoal? Bora, bora. Tá, isso. Mais 10 segundos. Agora a gente vai fazer o próximo, hein? Barriga para baixo. Movimento de novo para os braços. Vai um, volta para o outro. Perca o tronco. Mantém a inspiração. Fala, não, segura firme, nem deixa cair o tronco, não. Você vai ficar alto. Bora para o próximo. Vou deitar na lateral. Coluna reta, perna bem esticada. Mão direita no ombro esquerdo. Mão esquerda no solo. Cabeça retinha. Eu vou me empurrar com a palma da mão para cima e descer lento. Subiu. E desce. Respira. Solta o ar. Subiu. Desceu. Mantém. Esse pega pra caramba. Bora. Deixar o braço bem forte. Agora eu vou virar e fazer do outro lado. Mesmo esquema. Perna esticada, tronco alinhado. Nossa, o peitoral do todinho aqui está queimando. Bora, bora, bora. Para não. Subiu. Desce devagar. Ativa o abdômen. Aê, pessoal. Agora você vai repetir esse bloco mais duas ou três vezes, beleza? E aí a gente vai para o próximo. A gente vai fazer uma sequência de perna. Bora lá. Pé esquerdo à frente, direito à trás, incline o tronco à frente. Vou me jogar para cima durante 30 segundos. Prepara. Valendo. Bem ativado no dobro. Peso na coxa da frente. Sobe. Pé colada no chão. Bora, bora. Aê, eu troquei a base. Agora perna para a direita, esquerda para trás. Aí entrou o tronco, trava o abdômen. Foi. Tem que queimar a coxa, hein? Sente a coxa. Só o pé colado no chão. Bora, bora. O que é que é que é isso, loucos? Vamos. Agora a gente vai fazer o agachamento com passada lateral, abaixando os 90 graus, abri direita, esquerda, corpo direto, agora atingindo o bidone, abre o peito. Agora a gente vai fazer um bom dia, mais agachamento, prepara, juntei os pés, bumbum lá pro alto pra trás, voltou, agacha. Tem que se te puxar bem posterior aí. Agora a gente vai fazer um sumô com abdução alternando, indo lateral, vamos lá, prepara. Faça com minhas pernas, sobe o pé confortável no chão. 30 segundos. Sobe e se empurrando contra o chão, forçando o calcanhar contra o sol. Bora, bora, bora. Isso daí, agora vocês podem repetir mais três vezes e vamos pro bloco de abdominais. Vamos começar agora a sequência de abdômen. Bora, deitou, braço estendido atrás da cabeça, perto esticada, prepara. Subiu, direita, esquerda, esquerda, esquerda e direita. Vamos lá, bora, bora, bora. O próximo agora a gente vai fazer um tesouro, tá? Apoie o multibraço, estique as pernas um pouco perto do teto, cruzando. Ativa o abdômen, respiração contínua, abre bem as pernas, abre bem. Agora a gente vai fazer um suco, tá bom? Vamos lá. Solta o pé, apoiado, pode colocar no peito, subiu. Tentou, respira. Para não, para não. Agora a gente vai fazer mais um. Deitado, solta os pés para cima. Perna bem estendida. Leva a mão lá na ponta do pé. Bora. Trinta segundos. Boa noite. Boa noite. correto aqui. Ah, é isso, pessoal. Agora pode voltar e repetir mais três vezes, beleza? Agora eu quero fazer um bloquinho bem rápido. É um vici, para você queimar a cerveja no final de semana, suar pra caramba. Vem comigo, bora lá Prepara, 30 segundos faz a época 10, 60 Bora, levando o pé Mão direita pra esquerda, mão esquerda pra direita Bora Flexiona, laço Lá o joelho O que você quer fazer é um empano Para na prancha, subir e salva Bora Para, 30 segundos Agora a gente vai fazer o salto tesouro com dois tempos Prepara Bate o joguidão dentro do bobo da lenda Brasão para o pé Sol fã 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 Yeah Goal Alterando os braços e ferros Agora a gente vai fazer o labinista Com a elevação do joelho para a lateral Vamos lá, prepara. Ativar o topo e o topo do meio. Lemos o joelho e o topo do meio. Vamos lá. Ah, isso. Agora vocês podem repetir mais três vezes. Compartilha essa aula, se inscreve no nosso canal e até a próxima aula. Abraço!